A FIA anunciou o novo regulamento técnico de motores para 2026 na Fórmula 1. Os novos motores serão simples, mantendo a mesma arquitetura e design dos atuais propulsores V6 1.6 litros híbridos. Os componentes serão praticamente os mesmos, apenas o sistema MGUH, que recicla energia através do calor do turbo, foi abolido em definitivo. A grande mudança foi confirmada, o sistema MGUK terá mais potência, saltando de 120 kW para 350 kW, alcançando aproximadamente 476 cv de potência. Os demais componentes dos motores são a bateria, a central eletrônica, o kit turbo, o ICE ou motor a combustão, o sistema de exaustão e de injeção de combustível. A quantidade de componentes para o uso sem a famosa punição ficou assim. Os pilotos poderão usar três ICEs, ou motores a combustão, três sistemas turbos, dois sistemas MGUK e duas baterias. O novo combustível ainda não foi definido, mas terá que ser 100% sustentável. Finalizando, os carros devem chegar a 1.100 cv de potência. Os custos com o teto orçamentário ficarão na casa dos 130 milhões de euros para cada equipe por temporada. A FIA e as equipes acertaram. A Fórmula 1 estava necessitando de motores mais simples. Gostaram do vídeo? Então comentem abaixo as suas opiniões, se inscrevam no canal e deixem os likes. Muito obrigado e até os nossos próximos vídeos.